Se o referido acordo de colaboração não poderia ser utilizado quando a prolação da sentença naquele feito, por que o magistrado determinou de ofício, após o encerramento da instrução processual, seu encarte nos autos da ação penal e o levantamento do sigilo, precisamente na semana que antecedeu o primeiro turno da disputa eleitoral? Pergunto. Essas circunstâncias, quando examinadas de forma holística, são vetores possivelmente indicativos da quebra da imparcialidade por parte do magistrado. Contudo, resta claro que as circunstâncias que permeiam a juntada do acordo de colaboração de António Palocci, no sexto dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, não deixam dúvidas de que o ato judicial encontra-se acoemado de grave e irreparável ilicitude. O referido magistrado, para além de influenciar de forma direta e relevante o resultado da disputa eleitoral, conforme asseveram inúmeros jornalistas políticos, desvelando um comportamento no mínimo heterodoxo no julgamento dos processos criminais instaurados contra o ex-presidente Lula, violou o sistema acusatório, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ONPA defesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL